Fala, meus amores! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. E hoje nós estamos aqui para mais uma meditação na Palavra de Deus. Vamos começar mais uma Nós na Bíblia. Então, gente, eu estou aqui no meu momento devocional e uma coisa bem interessante que eu queria falar para vocês é quando o Espírito Santo testifica aquela palavra que você recebe, eu faço devocional tanto no aplicativo que eu tenho, quanto no livro devocional, um livrinho do Espírito Santo. E várias vezes, assim, os dois vêm com a mesma palavra. E hoje veio com o mesmo até o versículo. Então, eu queria compartilhar com vocês hoje o que foi que o Espírito Santo falou comigo, para que, assim como eu fui abençoada, você também seja. Então, vamos lá. Hoje a gente vai ver o Salmo 100. O Salmo 100, do versículo 1 ao 5. Salmo 100, do versículo 1 ao 5. E nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Que coisa linda, né? E aqui no Salmo 107, no versículo 1, ele vai falar. Dêem graças ao Senhor, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, a mensagem hoje é sobre gratidão. Sobre ter um coração grato. A gente vê hoje os psicólogos, os coaches, tudo falando sobre o poder da gratidão na nossa vida. Deus já falava sobre isso. A gente leu aqui o Salmo, no Antigo Testamento. Então, há mais de dois mil anos que o Senhor nos ensina a termos um coração grato. E diante desse mundo que a gente vive, de tanto descontentamento. Quantas vezes eu mesmo fico, ah, quando eu tiver isso, eu serei completa. Quando, né? Então, a gente espera ter um momento oportuno para ser gratos. A gente espera um momento oportuno, um sentimento oportuno para sermos gratos. Para sermos contentes. Mas Deus não quer que a gente seja assim. Deus quer que, em qualquer momento, em qualquer circunstância, apesar de nossos sentimentos, nós precisamos ir ao trono da graça de Deus com o coração cheio de gratidão. E com hinos de adoração e louvor. Ele fala que devemos entrar nos átrios dele com hinos de louvor. Então, a gente precisa adorar e louvar o Senhor. Pelo que Ele é, Ele é o nosso Deus. Ele nos criou. Nós somos o seu rebanho. Então, isso já nos basta. Eu estava escutando um louvor que Ele fala assim. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou Te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para Te dizer. Que a Tua graça já me basta. Então, que nós possamos hoje ter um coração agradecido. E eu sei que não é fácil. Porque eu também tento. Mas que nós possamos, todo dia, pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele nos fortalece. E Ele nos ajuda. Quando a gente coloca essa meta no nosso coração, Ele nos ajuda a cumpri-la. Não por nós. Não por força. Mas pelo Teu Espírito. Então, o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos ajudar. Nos lembrar a todos os dias termos um coração grato. Grato na presença do Senhor. Grato por todas as circunstâncias. Grato porque apesar de estarmos passando por alguma dificuldade, nós temos um Deus que pode todas as coisas. E é o nosso Pai. Então, isso nos faz sermos gratos. Amém? Então, que você tenha um dia cheio da gratidão. Cheio de gratidão. Cheio de amor. Cheio de ação de graças ao nosso Senhor maravilhoso. Tá bom? Então, se essa reflexão te abençoou, compartilha com seus amigos. Compartilha com todo mundo. Curte o vídeo. Para que o YouTube entenda que é relevante o assunto. E possa encaminhar para mais pessoas. Tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. A gente tem vídeo de tudo aqui. De receita, de devocional, de vida no sítio. E seja bem-vindo a nossa família. Tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.